Olha só que bonito esse poema De tão singular cê vai gostar Olha só que bonito esse poema De tão singular cê vai gostar Espalha o amor por onde for Sorria todo dia Esteja em boa companhia Praia, mar e sol, cor ar e céu Seja leve como um barquinho de papel Brisa, paz e amor, arco-íris e flor Seja breve como uma onda Olha só que bonito esse poema De tão singular cê vai gostar Olha só que bonito esse poema De tão singular cê vai gostar Espalha o amor por onde for Sorria todo dia Esteja em boa companhia Praia, mar e sol, cor ar e céu Seja leve como um barquinho de papel Brisa, paz e amor, arco-íris e flor Seja breve como uma onda Mar e sol, amor, mar e sol, cor arco-íris e flor A другой, aa, 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 ah, aa, 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 aaa, 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 aaa aa, aaa, 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 aaa. Amém